Olá, estudantes. Olá, professoras. Tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Hoje estamos aqui para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Como vocês já sabem, a gente sempre inicia com um jogo e hoje a nossa temática é povos indígenas. Vamos começar? Primeira questão. Os indígenas andam nus ou de tangas, utilizam arco e flechas e vivem em tribos, nas florestas. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Vamos lá? Ela é falsa. Nós somos muitos, somos diversos, somos múltiplos, cada um com seu jeito de ser. Os povos originários não seriam diferentes, né? Na atualidade existem indígenas que sim, ainda vivem na floresta, isolados, assim como existem aqueles que vivem nas grandes cidades, ou seja, ocupam todos os espaços. Então não podemos afirmar que todos vivem nus ou de tanga na floresta, né? Vamos para a próxima? Existem apenas 50 linguagens indígenas faladas no Brasil, pois a maioria delas acabou sendo extinta com o passar do tempo. Será que são 50 linguagens faladas entre os povos originários? Vocês acham que essa afirmação é verdadeira ou falsa? Vamos ver a resposta? Ela é falsa. Segundo o IBGE, existem mais de 150 línguas indígenas faladas no Brasil. As mais usadas são ticuna, guarani, caiuá, caigangue, chavante e anumami. Próxima questão. Alguns jovens de várias etnias indígenas brasileiras são formados nas universidades e são artistas plásticos, escritoras, médicas, advogados, engenheiras, designer de moda, produtores culturais. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Ela é verdadeira. Fazer um curso superior, ter uma profissão, conquistar um título de mestre, de doutor, é direito de todas e todos, garantido na Constituição Federal. Por isso, várias pessoas que se reconhecem como caigangue, chetato, pinambá, guarani, são cientistas, deputadas, vereadores, ocupando atividades e cargos em todas as áreas. Vamos para a próxima questão? Várias comunidades indígenas estão organizadas coletivamente em associações, coletivos e redes sociais, com projetos de resgate da cultura e da retomada das identidades, hunduruku, caiuá, anumami, entre outras. Verdadeiro ou falso? Essa questão é verdadeira. Essas comunidades lutam pelo resgate daqueles que muitas vezes não se reconhecem como indígenas, por não conhecerem histórias de seus avós, bisavós e até mesmo por medo ou vergonha, e assim acabam se declarando como não indígenas. E então? Já tinham esse conhecimento? Trouxemos informações novas? Muito bem. E você? Conhece alguém que se declara descendente de alguma etnia indígena? Ou conhece alguém na sua família que se declara indígena? Já ouviu histórias contadas pelos seus avós, tios ou outros familiares? Nós trouxemos para vocês a leitura do livro do Olívio G. Coupé. Vamos ouvi-la? Arandu e Manguaré. Sabedoria antiga. Olívio G. Coupé. Ilustrações. Theo Siqueira. Editora Evoluir. Crianças gêmeas. Entre os guaranis, antigamente, quando uma mulher dava à luz, era muito importante que nascesse só uma criança. Já se nascessem duas, não era bom, porque um vem de Wanderu, Deus, e o outro não. É sobre isso que irei contar agora. Havia uma guarani que se chamava Poti, e seu marido, Verá. Ela iria ter seu primeiro filho, e eles moravam numa aldeia muito bonita, bem longe da cidade, uns cinquenta quilômetros. Com muitas árvores, pássaros de várias qualidades, um belo rio para pescar, e ainda estava para viver da caça, uma das coisas muito importantes. A índia estava muito feliz porque iria ter seu primeiro filho, e não se importava qual seria, Avá, menino, ou Cunhã, menina. E num desses dias, um dos índios, que é a liderança e tem o nome de Tupã, falou para Poti que seria bom ir ao médico ginecologista para poder ver como estava o bebê. Não era costume ir até lá, e a Poti não queria, mas na verdade, Tupã queria que ela fosse, pois havia sonhado algo de estranho, e por isso insistiu muito. Quando já estava com cinco meses de gravidez, de tanto insistirem, Poti resolveu ir ao médico dos brancos. Nesse dia, foram a Poti, o marido Verá e o Tupã. Quando terminou, o casal foi para o carro da aldeia, enquanto Tupã conversava com o médico. Como vai o bebê, doutor? Está muito bem, aliás, são dois, disse o médico. Como? Vão ser gêmeos. Ele se assustou e ficou muito triste ao mesmo tempo. Tudo bem, doutor, até outro dia e obrigado. Os dias se passaram e Tupã continuava muito preocupado, porque sabia da crença e do costume que não é bom ter dois filhos, porque um deles tem que ser sacrificado, isto é, o primeiro que nascer vive, o outro não. Nisto, o Tupã foi até um dos pajés da aldeia, contou a história e logo ouviu dele que não tivesse contado para Poti, pois neste caso, ela teria que ganhar o segundo filho sozinha. No outro dia, conversou com mais outros tiramões da aldeia e todos falaram a mesma coisa. Disseram que a última criança que nascesse teria que morrer. Tupã ficou triste ao ouvir aquilo, sabia que esse sempre foi o costume dos antepassados, mas não concordava com isso, pois o tempo mudou. Muitas aldeias guaranis já não seguem mais esse costume e somente nessa aldeia desejam seguir. Cada dia que se passava, ficava mais angustiado e respeitava a ideia de antigamente, mas com o passar do tempo, as coisas mudam. Por isso, era um desses que não concordava com essa tradição de ter de matar um dos filhos. O tempo foi passando e o líder, que não concordava com essa tradição de ter de tirar a vida de uma das crianças, resolveu, certo dia, convocar a todos da aldeia. Avisou que iria fazer uma reunião geral e todos deveriam ir, crianças, jovens e velhos. Nesse dia em que se iniciou a reunião, Tupã começou a contar a história sobre as crianças que em breve iriam nascer e falou da tradição que sempre foi contada pelos antigos. Contou também, para todos os presentes, que esse assunto já não acontece nas aldeias guarani do Brasil. Isso aconteceu no passado e agora não dá mais para a gente seguir esse costume, disse Tupã. Não concordo que tirem a vida de um dos inocentes e mesmo ainda nem nasceu, disse um dos curumim de dez anos. Em seguida, outros pediram a palavra e disseram o mesmo, aceitando essa ideia, esse passado, que somente devemos usar como história e não como prática. Os pais das crianças que estavam para nascer ficaram emocionados ao ouvir todas aquelas palavras. As horas foram passando e todos ali presentes ouviam com muita atenção o discurso de todos que falavam. Os que eram contra, só escutaram e não quiseram falar nada. Então, já que preferem assim, disse um dos tiramões. Como vocês acham que não é bom mais seguir esse costume que os antigos faziam e acham que está errado, a partir de agora, esse costume será eliminado e essa criança gêmea irá nascer também. Os pais dos gêmeos, ao ouvir aquilo, ficaram emocionados porque sabiam que teriam seus dois filhos. Essa história foi escrita pelo próprio Gécupé. E como achamos que vocês gostariam de conhecer sua verdadeira forma de se expressar, decidimos não modificar o texto. Esperamos que tenham gostado. Essa narrativa faz parte da obra Arandu Yamanguaré, que quer dizer Sabedoria Antiga, na língua Tupi-Guarani. Trata-se de uma história escrita por Olívio Giacupé, que é contada oralmente de geração em geração. Agora que já ouvimos a história, vamos conhecer um pouquinho desse autor? Eu trouxe aqui um slide para vocês que conta quem é Olívio Giacupé. É escritor, poeta e líder comunitário, nascido no norte do Paraná. Ele iniciou o curso de filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, vendendo artesanato para custear seus estudos. Também foi professor do ensino fundamental e, mais tarde, mudou-se para São Paulo, onde retomou os estudos na USP. Atualmente mora na aldeia Krukutu, é membro do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas e foi um dos fundadores da Associação Guarani. Em seus livros, aproveita a tradição oral, escrevendo histórias de seu povo, como a história Criança e Gêmeas. Agora que já conhecemos a história de Giacupé, e para ilustrar um pouco onde ele mora, nós trouxemos uma foto da aldeia dele. Vejam lá. Nós temos a foto e, em cima da foto, nós fizemos uma malha quadriculada. Nós precisamos encontrar os pedaços que foram recortados da foto e dar a coordenada. Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto. Giacupé, Giacupé. 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 Se inscreva no canal 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 Vamos localizar no mapa onde fica essa aldeia Primeiro vamos ver o estado de São Paulo E ao lado um recorte do município de São Paulo Então nós temos o estado de São Paulo Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem E aí 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 E aí